Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo sobre decoração com a Kenia Costa, que é empresária e dona da loja Kenia Costa Decor. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre almofadas e como compor no ambiente, no sofá e aonde mais você quiser colocar uma almofada. Kenia, obrigada por ter topado vir conversar com a gente hoje. Por nada, obrigada a você pelo convite, fiquei muito feliz. Começa contando pra gente como que vocês entraram nesse ramo de distribuição de almofadas. O que acontece? Quando começou o coronavírus, na época do corona, as pessoas ficaram muito desempregada. Aí foi quando a gente começou a fabricar, a gente começou com a produção bem pequena. Aí a gente foi oferecendo vagas de emprego e foi dando certo, muitas pessoas precisando ali de trabalhar e o povo investindo muito em decoração. Foi quando todo mundo quis decorar a casa no mesmo tempo. Por quê? Porque querendo ou não, tinha aquelas visitas, né, que você convidava os seus amigos pra dentro de casa. Foi quando pegou as almofadas. E se, por exemplo, se eu for na sua loja e falar, ai, Kenia, eu queria montar a minha sala, colocar algumas almofadas, mas eu não sei por onde começar. Vocês prestam essa consultoria? Sim, hoje a gente presta essa consultoria, inclusive eu sou estudada, eu tenho cursos, eu entendo de cores, de composição, de o que combina, texturas. Aí eu vou te explicar, eu peço, na verdade eu peço a foto do seu ambiente todo, porque às vezes eu decoro uma almofada com uma decoração, nem com o quadro, nem com a sala. Às vezes uma pequena decoração ali, a gente vai jogar uma almofada que ela vai fazer toda a diferença. Qual que é o tipo de almofada que mais sai? Existem tipos diferentes? Hoje não existe tipo diferente que sai. Hoje vai depender do que você quer. Se você quer pra uma sala de estar, a gente tem várias almofadas que a gente pode estar colocando. Se você quer pra uma área de lazer, a gente tem a estampada. Isso que eu ia perguntar, o que diferencia é a estampa e o tipo de tecido? Não, o tipo de tecido não. Você pode pegar uma estampada, colocar na sala e pode colocar ela no seu ambiente de gourmet. Entendeu? Você pode colocar a mesma almofada na sala, você pode fazer uma cama posta. Então não tem mais assim, ai você tem que usar veludo na cama, veludo... Não. Não precisa. A mesma almofada você pode fazer uma composição hoje pro sofá. A mesma almofada com a manta você pode fazer composição na sua cama. Eu vi que você trouxe algumas almofadas. Vamos mostrar pro pessoal como que dá pra montar, como que dá pra compor essas almofadas? Vamos, vamos sim. E pra exemplificar as dicas, a gente trouxe uma poltrona pra ela demonstrar. E a primeira pergunta, como que eu escolho, você já começou a falar, mas como que eu escolho a almofada certa pro meu sofá ou pra minha poltrona? O que que acontece? Sempre você procura fundos claros, ainda mais quando o sofá é vermelho, é azul, preto, sempre procurar fundos claros. Porque aí é mais fácil de fazer a combinação e você pode escolher a cor que você quiser, azul, amarelo. Agora se você escolher com fundo escuro, aí vai ter que ser mais um sofá off. Porque senão vai ficar muito, entendeu? Então fundo escuro melhor pra um sofá mais claro. Mais claro. E sempre eu coloco o fundo claro em bordadas, aplicação por isso. Porque às vezes você ama azul e seu sofá é vermelho. Olha o tempo que vai ficar bonito. Combina, né? Combina. Então procurar cores que combinam ou o mais próximo possível. Justamente. E como que eu consigo compor? Mostra pra gente como que você costuma fazer. Aqui eu trouxe uma manta azul, que essa manta é em tricô. Super tendência, viu? Tá usando muito? Demais. Tem gente que pergunta, nossa, em manta de tricô porque é muito calor, não tem problema. Ela não vai te esquentar em momento nenhum. Ela simplesmente vai decorar o seu ambiente, ainda deixando mais charmoso e luxuoso. E aí se fosse um sofá, por exemplo, que é maior, daria pra colocar mais almofada com alguma estampa diferente ainda. Isso. Aí você pode colocar várias estampas. Aí você pode colocar a manta de lado. A manta não tem lugar certo. Pode jogar, pode colocar de lado, pode colocar ela de comprido. Kenia, por hoje é só, mas as portas do O Jeito Goiânia estão sempre abertas pra você. A gente quer várias dicas de almofada. E pra encerrar, deixa seu Instagram, como que as pessoas podem te encontrar. Obrigada a você pelo convite. E o meu Instagram, gente, você segue, tem muitas dicas importantes que eu deixo todos os dias pra você. Arroba Kenia Costa Decor. É isso. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri